Galerinha, a gente começa o vídeo avisando vocês pra ir lá pro meu outro canal também Se inscrever lá e ativar o sinozinho pra receber todas as notificações Canal PS Box, o link tá aqui embaixo na descrição Ou aqui em cima galera, no card Só se vocês apertarem já é direcionado pra lá Galera, lá tá saindo vídeo de notícias de game direto ao ponto, todo dia E conteúdos na faixa com mais liberdade Eu conto de verdade com vocês que estão assistindo aqui Pra ir lá, se inscrever e ativar o sinozinho pra receber os vídeos E tá acompanhando também de uma forma mais direta, certo? E vamos pro vídeo Está à procura de jogos no precinho bacana de Playstation 4 e Playstation 5 Com entrega rápida, desde jogos antigos até os novos lançamentos É na Cisney Games E gift cards pra Playstation, Xbox e diversas outras plataformas É na Rei dos Coins e sua entrega é em até 5 minutos Links na descrição Pois bem né galera, no vídeo de hoje Quinta-feira Zona Braba trago coisa boa Hoje o dia começou encheado Além desse vídeo, os outros dois que vão sair hoje É só coisa boa aí pra gente falar Na verdade uma aí que vai sair hoje não é tão assim não Mas a gente tem que comentar No vídeo agora, esse é coisa boa A gente vai falar de notícia, cara Notícia de jogos atualizados pra vocês Como novos remakes Vamos falar de um jogaço Jogo bom assim consideravelmente pra quem curte o estilo Pra sempre na faixa liberado hoje também Pra vocês resgatar já no PS4 e PS5 Vamos falar também sobre os jogos revelados oficiais da Microsoft No Wiffing Golds né Pra quem é assinante Gold E também a atualização do The Last of Us Do PC que fez ali O jogo vira uma piada Quase um cyberpunk Praticamente E a Noidog vem melhorando o jogo A gente vai falar de tudo isso aqui Então antes de começar Clique embaixo Como sempre no gostei Isso ajuda demais o canal Se inscreve se você é novo Ativa todas as notificações No YouTube não manda os vídeos novos pra vocês São vídeos aqui todos os dias Lembrando que o melhor modo de vocês jogarem games É a escolha Muitos games Entre os antigos e os novos Tá aqui a Flickzona Braba Na promo Tá aqui ó Na descrição As informações Tem aí o zap zap O contato Pra você adicionar o número Tirar sua dúvida lá Cara Flickzona é tipo Bastante games Pelo período A escolha de vocês Praticamente todos os jogos de Playstation tem É muito bom Tá É melhor jeito aí Pra quem tava Atraído de um jeito de É um custo né Igual um game só Só que por um período Pra ter acesso a vários Essa é a realidade Quem tiver interesse Também tá aí o carry code na tela Aqui ó Então vocês pegam o seu celular Apontar E iniciar as conversas direto Sem nenhum problema Tá Tirar sua dúvida lá Beleza Bem galera A gente já se inicia aqui Falando sobre remakes Novos remakes aí na área É Remakes de Max Payne Exato Max Payne 1 e Max Payne 2 Avançam para estágio De prova de conceito Exatamente Cara Max Payne é um jogo muito bom Né Da Rockstar Games E estaria Vindo agora Os remakes Que é refeito O jogo da época Só que todo refeito Mantendo ali a originalidade Né Igual a gente sabe Com os Resident Evil Basicamente daquele formato Eles fazem o jogo de novo Só que tudo mantendo A originalidade original Do jogo Da época né Então O remake é muito bom Muito bom mesmo Ó Anunciados no início de 2022 Os jogos serão exclusivos De nova geração de consoles Inclusive tá Já vale assaltar Que ele vai vir no Xbox Series E no Playstation 5 Não vai vir na velha Infelizmente Hoje atualmente É poucos jogos Cara Que eles confirmam pra velha Alguns não Alguns sim Mas enfim Vamos lá falar sobre isso aqui Ó Durante a conferência Com investidores realizados Agora Foi ontem No dia 26 A Remedy deu mais detalhes Sobre a produção Dos remakes de Max Payne 1 e 2 Segundo o estúdio Os jogos entram A fase de prova de conceito E estão progredindo bem Inclusive A informação via PSU Foi divulgada pelo CEO Da empresa Tero Virtala E confirmou a intenção De portar os jogos Em versões De máxima fidelidade E A ideia é impulsionar O desenvolvimento Dos futuros Títulos Até 2023 Quase aqui Desenvolvimento Dos títulos Até 2023 Especialmente Após deslocar A equipe de Alan Wake 2 Para os projetos Ou seja Aqui fala que O desenvolvimento Está impulsionando Esses jogos Até esse ano Olha só Que legal O Max Payne Dos remakes E aqui eles disseram O seguinte Eu vou até botar na tela Onde diz ali Se liga Os remakes de Max Payne 1 e 2 Progredem bem E durante o primeiro trimestre Passaram com o estágio De prova de conceito A equipe de desenvolvimento Trabalhou em eficiência Para provar os elementos Chave de Max Payne E trazer o jogo Em alta qualidade Para os consoles E PCs de hoje Esperamos que continue Avançando bem E com isso O tamanho da equipe Aumente gradativamente Até o final do ano Exatamente Cara Que top Então novidades Informação sobre esses remakes De Max Payne Que é oficial Isso é oficial A informação Tá bom E está indo bem O desenvolvimento O jogo já vai chegar Desse ano Para ano que vem Basicamente E para o Playstation 5 Xbox Series E PC Tá bom E enfim Está aí para vocês Bom galera Agora falando do jogo novo De hoje Lançamento de hoje Dia 27 De abril Quinta-feira Zona O dia que ele lança Exato Novo game Na faixa A gente fala na faixa Vocês sabem que na faixa Que a gente fala assim Mesmo que é oficial A gente tem que falar assim Porque o Youtube Está bem complicado Nessa questão Mas o Youtube Mesmo assim A gente falando assim É oficial Tá Youtube Oficial Lançou hoje Eu olhei aqui Terá suporte completo A progressão cruzada E ao crossplay Olha que legal Você vai poder jogar No seu Playstation 4 Com seu amigo de Xbox E tal Então bem massa Mesmo isso aí Vai estar para misturar Todo mundo E progressão cruzada Você pode transferir Os saves Do seu Playstation Para Xbox Então é bem legal mesmo A experiência cooperativa O game concede Em partidas 3 contra 3 Com foco em objetivos Diversão física E maestria De habilidades Em um primeiro momento 15 strikers Poderão ser selecionados Para disputar jogos Em arenas Cheias de particularidades Com obstáculos E buffs Afetando Afetando a estratégia De cada equipe No game E Omega Strikers Também Vai incluir Já na sua estreia Um modo ranqueado Uma variedade De recursos de gameplay E funcionalidades De bate-papo rápido Segundo os ovedores Uma série de conteúdos Pós-lançamento Está em programação E o título É visto como Um projeto longo prazo E cara É com certeza O jogo é interessante Ele tem uma proposta Promissora Certo E tipo Logo na faixa Todo mundo vai falar Pô Todo mundo pode Então Com certeza Dá aquele boom Todo mundo vai querer Ver de qual é que é Logo de cara Vai ser um sucesso Sem dúvida Ainda mais o jogo Sendo bom Interessante Divertido Com crossplay Com cross progressão Você é louco Quem gosta do estilo Vai curtir o jogo Vai sempre estar jogando E a produtora Tem esperança Que o jogo Vai ser um projeto Longo prazo Ou seja Ele vai continuar Por muito tempo Dendo jogadores E que inclusive Com atualizações Sempre Com conteúdos novos Ou que tiver que botar E tal Então assim É um jogo Que promete Logo de cara Tá ligado Então Interessante demais Ó Pra vocês verem aqui ó Omega Strikers Na Playstation Store Tá aqui E o lançamento dele ó 27 do 4 Hoje Só que ainda não tá Ainda não tá disponível Mas vai ficar agora Hoje tá Que hoje é o dia do lançamento Eles devem liberar na parte da tarde Que eu tô atualizando ainda não Esse vídeo eu tô gravando Por volta de 11h30 E vai sair eu acho Com as 14h Vocês fiquem ligados aí ó No Playstation Store Certo Ou eu vou atualizar aqui No comentário fixado Beleza Sem erro Tá beleza E galerinha A Microsoft liberou Também Como ontem a Sony liberou Os dela né Da Plus Os jogos da Plus Essência O normal Foi a vez da Microsoft Divulgar os seus Agora de maio Dos Whiffing Golds Pra quem é Gold Nos Xbox One Series SX E o mês de maio Vai chegar alguns games aí Pra vocês São dois na verdade Certo O primeiro é o Star Wars Episódio Racer Que é esse que vocês estão vendo O gameplay Subprepare para uma ação De Pod Racing Das antigas No Star Wars Episódio 1 Jogue com o jovem Anakin Skywalker Ou qualquer um dos maiores 21 Pod Racers Caraca Eu não tô entendendo muito bem A descrição não Enfim Mas enfim Eu tô passando pra vocês aí Descrição É o Star Wars Race Que é esse game E o outro jogo É esse daqui ó O outro é esse game aí Chamado Roa Exatamente Roa São esses dois games Basicamente a lista Da Whiffing Golds Tá bem fraca né Inclusive Mas cara A Microsoft Ela não dá muita ideia Pra esses games Whiffing Golds Ela continua dando Porque é um negócio Assim de origem né Sempre teve Eu penso assim Da Microsoft Ela acho que ela libera Por causa disso Porque tem o Game Pass Aí né O Game Pass Sempre tá botando Um jogo bom aí Sempre Então com o Game Pass Ela pensa Ah Whiffing Gold Vamos deixar Pondo alguma coisa ali Só pra falar Que a gente continua Pondo Simplesmente É galera E a Naughty Dog Ela não desistiu não Ainda bem né Cara Porque pelo amor de Deus A Naughty Dog A Naughty Dog Vem atualizando O The Last of Us Remake O The Last of Us 1 Remake No PC Vocês sabem que ele lançou Agora no PC né O remake do The Last of Us 1 E foi algo mais engraçado Uma das coisas mais engraçadas Que eu já vi nos games Até hoje Cara O jogo tava tão problemático Tão bugado Que parece que o bug Era proposital E foram adicionados Os personagens Suando excessivamente As cutscenes ali Algo assim Que eu nunca vi igual Os bugs assim Bizarros Tá ligado E eu na verdade Eu tava rindo muito Quando eu vi Aí é rir pra não chorar Simplesmente aquela frase né O jogo veio com muito problema E a Naughty Dog Pediu desculpa E veio atualizando E recentemente Com as atualizações mesmas E o jogo ainda continuava Bem bugado Mas agora teve nova atualização E eu espero Que vai melhorar Tá Pro pessoal do PC Que tá jogando O The Last of Us Que cara Pega o game caro Aí vai jogar Frusta com esses bugs É foda O jogo em si É maravilhoso E estraga o game Com bug E frustra a galera Inclusive né Sem dúvida disso A atualização agora Que chegou a abrange Melhorias na taxa de quadros Fidelidade gráfica E mais Olha só Ele está trabalhando A todo vigor Com melhorias e correções Para a versão de PC Ainda bem E chegou lotado De problemas no desempenho Claro Agora há pouco O estúdio liberou A atualização Do patch 1.0.4.0 Que conta com grandes correções E essa atualização Abrange melhorias de taxa de quadros Fidelidade gráfica E textura Correções de falhas E outras melhorias também Enfim Só alertando vocês aí Que às vezes pegou o game No PC Está jogando Perder a paciência Por causa dos bugs Volta aí para o game Ataliza aí o bichão Vê se melhorou E comenta aí Tá E aqui tem uma lista Gigantesca Com várias correções Que eles fizeram Mano Mano Muito grande A otimização No uso da CPU GPU Porque o jogo Foi tão problemático Que eu vi gente na internet Falando que o PC Começou a zoar tudo Forçou o PC Até queimar o PC Não é brincadeira O DLSS estava tão otimizado Tão zoado Que teve gente Que teve o PC prejudicado Por causa do jogo Olha só isso Então eles Otimizaram essa questão Porque o jogo Estava puxando demais Do processador Da placa de vídeo Otimizaram isso daí Segundo a Nordidoc Melhoria de fidelidade De resolução textura Melhoria de fidelidade gráfica Corrigindo o erro De ocorrer durante a construção Não sei o que Ah mano Muita coisa Muita coisa Entra aí e vê Tá ligado E o vídeo foi esse Tamo junto Atoscast Obrigado mesmo E até o próximo vídeo Galera Valeu Falou Ah comenta aqui embaixo E até o próximo vídeo Fui